O que é meu e seu? Você diz que sim, 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 é meu Mas diz que sim, 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 é meu e seu Só tenho medo que não fiz a brincadeira Pois sim, 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 não sei deixar esse romero Meu amor, meu bem, tem um segredo, tem Mas quando você me aparece é sempre assim Sabendo que me quero, vem com seu lero, lero E nós ficamos nesse eterno sim, sim Você diz que sim, 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 é meu Mas diz que sim, 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 é meu e seu Só tenho medo que não fiz a brincadeira Pois sim, 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 não sei deixar esse romero O que sim, 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 é meu e seu Só tenho medo que não fiz a brincadeira Pois sim, sim, não sei deixar esse romero Vou lhe dizer em si o que é sim, 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 é um litato que lá na Bahia tem Para difrar então de uma complicação O tim-tim-tim é para mim seu coração O tim-tim-tim é um litato que não fiz a brincadeira O Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Mas o que 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 é meu encerro Passei medo de romper a brincadeira Hoje em dia não tem história de mulher